Eu vou dar uma sumida do rádio aí, né? Olha, eu vou mudar de antena pra ver uma coisa aqui, ó. Aqui tá na antena 4 elementos. Botei agora na sabiá. E muita área de campo aí pra lá fazer passagem, ok? Ok, F1? Mas tudo tem que ser devagar, tudo é... A gente tem que caminhar devagarzinho, uma coisa de cada vez, né? Tá bom, F1? Eu tô com todo o sistema de áudio montado aqui, só defendo dos cabos. Pra mim fazer a ligação da mesa pro rádio aqui, né? É, eu aprendi também aqui a lidar ali. Já baixei uns vídeos, fiz uns cursos online ali também, né? Aprendi bastante. Tem bastante amigos aí também que tem me ensinado, né? Mas primeiro eu tenho que botar ela aqui, depois pegar uma propagação, pegar um cara com paciência, escolher uma frequência aí que não atumou, e muito pra mim poder fazer a configuração ali, né? Acertar ali o... Acertar o efeito ali, deixar uma transmissão boa. Eu acredito que vai mudar bastante aí. Ok, F1? Te deixo uma boa noite. Obrigado aí pelo carinho de todos. Eu tô encerrando a rodada por aqui, tá bom, galera? Obrigado aí pela participação de todo mundo. Mas eu tô saindo pro basquete aqui. F1? 73, velho. Fica com Deus, velho. Voltando aí no que tem mais avançado. Bye, bye. Falou, tchau. Pena que eu cheguei agora. Positivo. Vou mandar agora mesmo pra você. Tô até gravando aqui, ó. Picos de 20 watts. E com essa antena direcional de 4 elementos. Depois você assista meus vídeos lá, que tem passo a passo eu fazendo ela lá, viu? Tem o projeto dela, mas eu vou mandar o projeto agora pra você. Eu tirei lá da feirinha digital. Ela, na verdade, é pra 28 MHz, mas vai em 11 também. Com uma estacionária de 1.1, 1.0. Espetacular, viu, Gustavo? Ficou bom demais aí, Olímpio. Sempre um alvo. Olímpio, tô saindo aqui, senão vou me atrasar. Depois, na hora que dá um intervalo lá no serviço, lá eu te chamo no Zé. Abração. Falou, positivo. Outro pra você. Outro pra você.